E pode, a pessoa, ah, esse aqui do curso Suzuki ainda, a pessoa pode reprovar no curso Suzuki, tem pré-requisito, ela pode se inscrever, fazer e não conseguir? Eu já reprovei. Eu lembro, na minha turma, quando eu fiz a primeira vez. É, porque primeiro é presencial 100%, mesmo que seja online. E por que a pessoa pode reprovar? Não cumprir o requisito. Que seria não estar tocando no nível? Não, não é de tocar, não estar lá presente para fazer os cursos. Ouvir as coisas que a gente fala e apresentar o trabalho, porque tem que fazer o relato depois, né? E não me apresentar, daí é motivo para reprovar.